1, 2, 3 1, 2, 3 Na verbo, né? Fazer nas roupas, no verbo, né? Na verbo, né? Vai, Marco Vai para longe, né? I said, baby It's for sure I got the people, yeah You got the cure She said, yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah All you need All you really need Good love Come on, give me that love All I need is love Good love Ooh Ooh Non, non, non I don't need it I don't need it I don't need it I can't get it, guys All right That's it I don't need it I don't know I don't know I don't know All I need Música 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 O que é isso? Não tem de tênis. Não tem de tênis. É, a gente tá boa e assaltou. Ele disse no seu bolo. É o caso de uma espécie pronta. O que é isso? É o caso de uma espécie pronta. Parece que eu já li a um. Mas tudo isso dessa forma, ele vai falar de tudo que ele vai achar. É o caso de uma espécie. Ah, o seu soltou. Ué, que estranho. Tá soltando? Vou ver só um pedaço. Rapaz, só estranho. O louco que fez isso. Rapaz, olha o que aconteceu. Rapaz, não puxando porque apareci na filmagem. Era grande, olha só o que aconteceu. Onde, rapaz? Tô. Tchau. 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 Tchau.